Limpa o meu coração, Jesus 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 Limpa, limpa, limpa Limpa o meu coração Limpa, limpa, limpa Limpa o meu coração Lava o meu coração, Jesus 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 Lava, lava, lava Lava o meu coração Lava, lava, lava Lava o meu coração Mora em meu coração, Jesus 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 Mora em meu coração Mora em meu coração Mora em meu coração Mora em meu coração Mora, mora, mora Mora em meu coração 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 Mora em meu coração